E aí galera, como é que cês tão? Aqui o Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês as notas do patch Ver aí o evento de térmia, a expansão de ístria e também algumas alterações no altar de sangue Então a gente vai tá falando um pouquinho sobre isso, bora pro vídeo E aí, tá cansado de morrer pro lag? Pra desconexão? Pra aquela skill que não pega? Então assine o meu ping utilizando o cupom do canal, link-se na descrição Bom galera, antes de começar, eu queria pedir pra vocês já deixarem o like, se inscreverem no canal E ativar as notificações pra não perder nada Se você puder compartilhar o vídeo também, eu agradeço demais, porque isso ajuda muito Então vamos lá, o parque aquático de térmia, ele vai ficar do dia 17 de julho ao dia 28 de agosto Seja um pouco mais de um mês, e a primeira missão aqui é explodir no grande marisco Vocês vão trocar uma moeda de térmia por um coco de térmia e jogar no grande marisco Quando ele explode, vocês pegam uma das possíveis recompensas aqui Que é selacanto dourado, fragmento afiado, elixir de tendão baleia, caixa de refeição superior, colar de pérolos e féria, poção de tendão de baleia Qualquer uma dessas recompensas aqui vocês podem pegar O marisco ele fica por 30 minutos e reaparece depois de 2 horas E são 3 grandes mariscos por canal Próxima missão, recrutando novos atiradores Vocês vão no NPC Rose, vocês vão gastar 5 de energia E vocês vão pegar um canhão Depois vocês vão também pegar por uma moeda de térmia 5 balas de canhão E vocês vão atirar aí nos barris, tá? Atirando nos barris, explodindo os barris Vocês completam a quest e ganham um selo de térmia e um estilhaço de memória Próxima missão, salto perigoso Vocês vão subir nesse local aqui, que fica à esquerda do evento Perto de uma caverna, uma gruta que tem aqui Vocês vão subir nesse local, apertar R Vocês vão mergulhar e ganhar XP de combate XP de habilidade ou XP de vida Qualquer uma aleatoriamente, tá? Então uma das 3 aqui vocês vão ganhar aleatoriamente Outra coisa é o Capitão Mogli e o navio Essa quest aqui vocês vão pegar com o Capitão Mogli É a história sombria Vocês vão até a Almenara Termian Acender, completar a quest Pegar outra quest Mergulhar, pegar a caixa de pérolas que fica lá no fundo do mar E completar a outra quest Nisso vocês vão ganhar XP de contribuição Selo de térmia e baú de recompensa de navio fantasma Além disso, vocês vão ganhar alguns consumíveis Como o Parfite de Uva e o Suco de Coco Esse de uva aqui, ele dá XP de saúde Ataque a monstros É precisão total XP de combate, de habilidade e redução de dano a monstro Ele dura 30 minutos e a recarga de 30 minutos E o outro que é o de coco Ele vai te dar XP de saúde Chance de processamento XP de vida XP de montaria E peso máximo Dura 120 minutos e a recarga de 30 minutos O próximo aqui é o Bang Bang Vocês vão alugar um mosquete de térmia Por uma moeda de térmia Com o NPC Hério Vocês vão atirar nessas bolinhas com asas que ficam voando Perto dos estandes Fica bem perto do NPC Vão atirar nelas E completar a missão Se eu não me engano é no próprio estande que completa a missão E vão ganhar um selo de térmia e os consumíveis O próximo aqui é o Salve o Verão Vocês vão trocar com o NPC Tite Uma moeda de térmia por 5 frutas de térmia Vão jogar essas frutas de térmia Nessas bolinhas que ficam voando É um pouquinho difícil mas você pega o jeito Também você não vai passar o dia inteiro aqui É bem simples E vocês vão ganhar um selo de térmia Um estilhaço de memória E os consumíveis Além da XP de contribuição Tem outro aqui que é o Ajude a Baleia Vocês vão começar a missão Proteger a Baleia 1 e 2 Vão pegar uma moeda de térmia E uma refeição especial de porong Depois vão completar o Proteger a Baleia E vocês vão ganhar um estilhaço de memória Ou duas poções de tendão de baleia superior Eu recomendo a segunda Alcance a torre de térmia Basicamente cada torre Se não me engano Te dá uma recompensa No caso tem uma delas Que não te dá recompensa Eu acho que ou é a primeira Ou é a segunda Vão ter três torres Que vão te dar a recompensa E vocês vão ter que subir na plataforma Pular para a próxima plataforma Até chegar às torres E assim vai Vai ter algumas plataformas Entre as torres E vocês vão pulando De plataforma em plataforma Até as torres O que ocorria Era o que A galera chegava na plataforma Pulava no mastro do navio Se não me engano É mastro né Que chama É o local mais alto do navio Pulava para lá Ficava Aí o cara com o navio Ia até a última plataforma Pulava e pulava para a torre Então Ficava mais fácil A galera fazia isso Aqui as recompensas Que você pode pegar No primeiro Você vai ganhar Pedra negra Barra de ouro de 10G E um fragmento duro Na segunda Você vai ganhar Cinco pedras negras Estilhaço de memória Fragmento de pedra negra Afiado E cinco crons No último Você vai ganhar Caixa de refeição superior Caixa de medicamento De alta qualidade Cinco estilhaço de memória Um pacote de fragmento duro De cristal negro E um pacote de cristal negro duro Próximo evento aqui É o martelo de marisco rei Vocês vão trocar Um fragmento de cristal de ruínas Por um estilhaço de memória Muito simples Vai ter também um evento Que é o em busca Do tesouro de térmia No horário da noite Do jogo Das 22 às 7 da manhã Vai ter esse baú Vocês vão abrir ele Através das moedas de térmia E pode vir qualquer um Desses itens aqui Como 50 estilhaços de memória Pedra negra de magia Concentrada de arma Fragmento afiado Pedra negra de magia Concentrada de armadura Fragmento duro Celacanto dourado Três pedras negras de arma Cinco pedras negras de armadura Ou um estilhaço de memória Além disso Como vocês já devem ter visto aí Vocês usam muitas moedas de térmia Então vai ter algumas missões aqui Que vão dar moedas de térmia São bem básicas Bem tranquilas Muito provavelmente Eu vou fazer Um vídeo sobre o evento Para facilitar para vocês Mostrando as quests Como vocês devem fazer Então é bem simples E o principal Que é a loja especial Do Diorio Que é onde você vai trocar Os selos Que você vai ganhando Que é a moeda principal Do evento Por outras recompensas Por outras recompensas 10 selos Vão ganhar Um capacete de coral 10 selos Você troca Por uma toca de mergulho De cavalo marinho 10 selos Você troca Por um champron De pluma de térmia E 20 selos Você ganha Uma caixa luxuosa De chacatu De nível 2 O que é muito boa Está aqui O que você pode pegar Até as piores recompensas Que teoricamente São as piores recompensas São muito boas Que é o 30 selos De memória 10 fragmentos De pedra negra Afiado 20 fragmentos De pedra negra Dura Tem um valor Muito bom Além disso Nesse NPC Você pode comprar Aqueles consumíveis Que eu mencionei Para vocês Isso é muito bom Para upar A XP de saúde Dos alts De vocês E para quem não sabe A XP de saúde Adiciona HP Então no nível 30 Lá É já um nívelzinho Legal para vocês Atingirem A XP de saúde A última É a missão De roupa de banho Vocês vão trocar 50 selos de térmia Por essas roupas De banho Aqui É uma caixa De biquíni De laurent Ou a caixa De roupa de banho Você pode escolher Qualquer um A seu bel prazer Por fim No parque aquático De térmia Vai ter um balão Que ele vai fazer A rota de out nova Até o parque Aquático de térmia De graça Para vocês Então se vocês quiserem Ficar transitando De balão Fica mais fácil Beleza Então é só falar Com os NPCs Gerentes de balão E vocês vão conseguir Isso aí A recompensa De acesso básico É o próximo evento Mudou um pouquinho Voltou a caixa De acessórios Tem agora Uma quantidade maior De estilhaço O licor de mel E a pétala Foram adicionados O próximo evento Aqui é o evento De aniversário É o esconde-esconde Com os GMs Ele vai acontecer No dia 20 de julho Das 17h Às 17h30 Vai ser anunciado Às 4h30 da tarde O anúncio Dos 5 canais Onde os GMs Vão estar escondidos E às 17h Vai rolar a primeira dica Do esconderijo E começa A caçada A os GMs Tá Às 17h10 Vai rolar outra dica Às 17h20 A terceira E última dica E os primeiros 30 que acharem O GM Acaba o evento Se não Acaba Às 17h30 Realmente O evento A recompensa Que vai ser dada Nesse evento Aqui Para as primeiras 5 pessoas Que encontraram o GM É a caixa de acessórios De alta qualidade 2 Para as próximas 5 pessoas É a caixa de acessórios De alta qualidade 1 Próximas 10 pessoas É a caixa de apoio De aprimoramento 2 E as últimas 10 pessoas É a caixa de apoio De aprimoramento De nível 1 E além disso Dentre essas 30 pessoas 5 vão ser sorteadas Para ganhar 3 mil BD Coins Então vale muito a pena Vocês procurarem Os GMs Nesse evento Além disso Na loja de pérolas Vê o pacote Euro treino Para um valor De 504 pérolas E vai dar um Pergaminho selado de vida A sua escolha Ele vem esses itens aqui Então para quem Está interessado Pergaminho de XP de combate Habilidade De vida Livro de treinamento De combate Livro de treinamento De habilidade De 10 horas Outra coisa É a caixa de cupom De transferência Você pode comprar Uma de qualquer um Desses cupom De transferência Aqui Por 352 de pérola Ou seja 20% de desconto Então tem de processamento Pesca Comércio Caça Alquimia Culinária Treinamento Coleta Navegação Cultivo Tudo isso Vai estar Lá para vocês Transferirem a XP De um char Para o outro Que vai ter muita gente Usando para colocar Nas chás O próximo item Que vem aí É o pacote De mascote de verão Vai ter o pinguim A tartaruga E o caranguejo O pinguim Ele diminui o tempo De auto pesca E dá a XP de vida A tartaruga É durabilidade Se eu não me engano E o caranguejo Eu não sei Não lembro Além disso Vai ter a comemoração Do evento de termia Caixa de escolha De conjunto de traje Vai ter os trajes Lá para vocês comprarem De termia Tá Que estão os trajes Do evento Também está rolando O desconto de peso E de inventário Tá O cupom de expansão De inventário Está aí Em promoção E também Os de peso De conteúdo Vem aquela parada Do balão Que eu já falei Para vocês E de mais importante Veio aí Há uma mudança No escapar Das ruínas de Istria Acma Caverna de Prote Ruínas submarinas De Cicraia Tanto a parte superior Quanto a inferior Quando você der a escapar Você vai para o vendedor De bens da região Caça E também foi aumentada As ruínas de Istria Tá Aquela expansão Que eu havia falado Para vocês Num vídeo anterior A gente vai estar Recebendo Agora Tá Então Istria No momento Tem mais Spots Que você pode Grindar Além dos tradicionais Além disso No altar de sangue Foi alterado Algumas coisas Tá Então Eles vão consumir Agora Quantidades diferentes De fragmentos De pesadelo Então fica aí A dica Para vocês Sobre os fragmentos De pesadelo Para quem não sabe O fragmento De pesadelo É utilizado Para você Voltar No altar de sangue No nível Que você terminou Nas classes Os buffs De absorção De fúria Comum E os buffs De absorção Exclusivos Serão Aplicados Simultaneamente Então os efeitos Que vão acumular São O aumento de chance De acerto crítico Todos os ataques E todas as defesas E a evasão E a evasão total Os efeitos Que não vão acumular São o aumento De velocidade De ataque Aumento De velocidade De conjuração E o aumento De velocidade De movimento Como exemplo Eles colocaram Aqui o efeito De chance De acerto crítico Da habilidade líder Ordem de damasco Da maewa Que se não me engano É o buff Da awakening Dela Que dá 30% De acerto crítico E absorção De fúria Que dá 35% De acerto crítico Então os dois Vão escalar E ela vai ficar Com 60% De acerto crítico Pelo que eu entendi Os dois serão acumulados Já nos mesmos buffs Quando você trata De velocidade De ataque O aumento Da velocidade De ataque Mais 20% Durante a habilidade Então vai escalar Com o buff Da absorção De fúria Ou seja Você vai ficar Só com o maior De 40% Vai ter os dois ícones Mas só um Vai escalar De resto Não veio muita coisa Nas classes Veio também Dois itens Que é o abajur Kutum E o estatua de novo Os dois são fabricáveis E o abajur Do Kutum Ele vai dar Todos os ataques Mais 15 E ignorar as resistências Mais 5 Durante 2 horas A estátua do Nover Ele vai dar Todos os ataques Mais 15 E ignorar a resistência A mesma coisa do outro Por 2 horas O evento de dobro de spawn Continua ativo Até o dia 14 Eles prolongaram aqui O evento Outra coisa Que eles adicionaram É durante a pesca automática Você pode descartar Diferentes peixes De acordo com a sua grade Branco Verde Azul Enfim Por aí vai Então vocês vão Poder descartar Esses peixes E uma dúvida Que tinha É se isso Descartaria O fragmento De cristal De ruínas Antigas Porque ele é verde Não Não vai descartar Então pode descartar Sem medo Até com grade maior Você não vai perder O fragmento Eu queria mostrar Eu queria mostrar a última coisa Para vocês Vocês devem ter notado Que eu estava pescando Desde o início do vídeo E está aqui A resposta Não tem peixe Aqui De evento Só os peixes normais Então não adianta Vocês ficarem aqui Como está um monte De gente ali Entendeu? Não adianta Não tem peixe De 500k Aqui do evento Beleza? Então era só isso Para mostrar para vocês Então está aí provado Então não precisa Deixar pescando Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa notificações Para não perder nada E sigam nas redes sociais E é isso Valeu Falou Até a próxima Fui Tchau Tchau